o pai de santo falou que eu ficar bonita mas esberta eu preciso tomar um banho de descarga mas cuidado você pode ficar instalada na privada fala pessoal hoje eu quero trazer aqui um pouquinho da história da vida de um dos grandes humoristas brasileiros que deixa saudade ronald golias josé ronald golias nascido no dia 4 de maio no ano de 1929 em são paulo na cidade de são carlos ele foi um ator e comediante brasileiro considerado um dos pioneiros da televisão brasileira no país bom pessoal agora vamos saber um pouco da vida da trajetória de ronald golias né filho de arlindo golias e conceição bragato né ambos os pais provinham de famílias de poucas posses o seu pai era fã de um ator muito famoso na época chamado ronald com uma que resolveu colocar o nome do seu filho de ronald para homenagear o tal ator golias estreou nos palcos aos 8 anos de idade ele mudou-se para são paulo em 1940 trabalhando como alfaiate funileiro começou a praticar natação no clube de regatas tietê onde posteriormente entraria para o grupo aqua loucos um dos precursores em espetáculos aquáticos no brasil por sugestão de golias as apresentações passaram a ter parte com diálogos suas performance com a trupe acabaram por levá-lo ao participar do programa de calouros em cena na rádio cultura já na década de 50 com o fim dos programas produzidos pela emissora bolias passou a integrar a equipe de artistas da rádio nacional foi então que conheceu manuel de nobrega e em 57 o convidou para participar do humorístico a praça da alegria estrearia naquele mesmo ano da tv polista parece que foi ontem ginásio lotado esse walker o público aplaudido duas corujas rotando bom pessoal agora vamos conhecer um pouco mais da vida profissional de golias golias ele despontou para fama a partir do seu trabalho na praça da alegria interpretando assim um inquieto pacífico que tinha um bordeaux o crie de fala pra mãe ele acabou tornando-se uma das estrelas da ainda incipiente tv brasileira crie era um amigo seu de infância é chamado eu crie de gomes dois santos e declarou que golias criou essa frase imitando o modo como era chamado por sua mãe para voltar para casa já com sucesso na tv ele foi convencido por ebert richard a entrar para o cinema a iniciativa princípio foi muito complicado porque ele tinha agenda muito ocupada na televisão o humorista enfrentou várias dificuldades em conciliar as gravações seu primeiro filme foi uma comédia o marido barra limpa de luiz sérgio que foi produzido em 1957 e contudo acabou finalizado por outro diretor lançado apenas em 67 dez anos depois participou também dos três cangaceiros de vitor lima quando contrassenou com anquito e grande hotelo entre últimos trabalhos cinematográfico estão o dono da bola e golias contra o homem das bolinhas golias se dedicou também a maior parte de sua carreira para televisão trouxe consigo das telas o personagem carlos bronco dinossauro grande carlos bronco que acabaria tornando-se um dos destaques da família trapo programa exibido pela tv record em 67 a 71 eu nem era nascido ainda contrassenando com jô soares ricardo corte real cidinha campos renata fronze hotelo zeloni golias consagrou-se definitivamente como um dos maiores célebres humoristas do brasil a nossa professora falou pra gente fazer lição de casa muito bem eu fiz o meu trabalho falando sobre folguedo folguedos muito bem folguedo o que folguedo pacífico você perguntou certa que eu não sei a resposta né acertou eu vou explicar folguedo são festas populares exatamente exatamente você me deu exemplo de uma festa popular quando o corinthians faz um gol é uma festa popular nada disso nada disso porque você namora o goleiro lá do palmeira não sei o marco seja um namorado viu curiosidades após o término da família trapo em 71 que eu ainda nem era nascido golias protagonizou ainda na record o seriado bronco de 72 no ano em que eu nasci e 73 contrassenando com carlos alberto de nobrega em 79 golias protagonizou na rede globo o seriado super bronco adaptação da série morque e mind da rede americana e bici o programa infelizmente foi cancelado durante apenas 29 episódios apesar de constar entre os dez programas de maior audiência da tv brasileira naquele ano na década de 80 ele foi para bandeirantes aonde estreou o humorístico bronco em junho de 90 passou a fazer parte do elenco fixo de a praça é nossa que pra mim é um dos maiores programas de humor até hoje no sbt onde permaneceu por 15 anos ela era interpretando personagens como o profeta bronco pacífico e o professor bartolomeu guimarães nesse meio tempo foi protagonista na mesma emissora dos humorísticos da escolinha de molins quando aí belo sbt pala chatel e meu cunhado como assim frango é uma tristeza eu não sei o que eu vou fazer não pode fazer nada porque podemos esquecer de ir no cemitério isso sim é isso meu amor daqui a pouco eu vou levar umas flores para o túbulo do brau é pé de pato mangalo três vezes mas como será que eu morri mesmo é melhor ele não fazer uma coisa levar umas flores e um pouquinho daquela cachaça que ele gostava tanto te lembra ele te lembra ele não passava o dia sem aquela cachaça coitado era tão bonzinho jovem bom embora ele usasse tudo que era meu mas o que é que vai fazer essa altura a gente perdoa tudo ele é uma tristeza faz uma semana que ele mora amanhã seu hotel isso foi tudo que restou do falecido muito obrigado olha a meia dele olha a meia dele olha as coisas dele ele não vem aqui é só isso ele não é só isso sabe porquê ele não enxovar a vontade ele só usava as minhas coisas juro só as minhas coisas isso só que era dele se eu tenho o que a gente vai fazer com isso agora bem você dá para um pobre não não é não você está louca imagina dar isso para um pobre 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 deve ser xingar a família toda não e o que a gente faz com isso joga isso fora joga fora pro italiano miserável joga fora como ele espanja as coisas que não é dele não ele não tinha nada joga tudo na lata do lixo mis bom vou usar todos os seus ternos coitado não ele ainda está aqui infelizmente pessoal chega a parte mais triste do vídeo que é falar da sua doença e da sua morte na época da estreia de meu cunhado em abril de 2004 Golias fez uma cirurgia para implantação de um marcapasso no mês seguinte ele voltou a ser internado em razão de um coágulo no cérebro seu estado de saúde a partir de então passou-se a agravar já no dia 8 de setembro de 2005 Golias mais uma vez foi internado no hospital São Luís em São Paulo com um quadro de infecção pulmonar ele morreu infelizmente no dia 27 de setembro em decorrência de uma infecção generalizada e foi sepultado no cemitério do Morumbi que Deus abençoe toda a família de Ronald Golias valeu pessoal fui Fiquem todos com Deus Mestrinho Uau Os homens são tão rudes tão frios esquecem da gente com tanta facilidade mas me diga uma coisa por que as mulheres são mais gratas que os homens? Porque quem dá lembra quem come esquece Mestre Uau Eu tenho dores no corpo todo, Mestre o que será, hein? É problema de junta Juntas, Mestre e o que que eu faço? Junta tudo e joga no lixo Mestre Uau Há cinco anos eu faço um curso de teatro será que eu dou pra artista? Deve dar Mas primeiro Dê ao diretor vá por mim Aaaaaah 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 Aaaaaah